Eu acho que é importante a gente entender que competências são conhecimentos, habilidades e atitudes que podem fazer a pessoa ser a bem sucedida em qualquer projeto que ela se propõe a fazer. Então a gente tem três blocos de competências que a gente gostaria e que vai desenvolver na ESE. O primeiro bloco de competências relacionadas a identificar oportunidades. Então a gente acredita que o profissional do futuro precisa saber identificar oportunidades de uma forma inovadora. Porque as oportunidades estão em todos os lugares e as pessoas precisam descobrir como olhar e ver oportunidades que estão encobertas para que elas possam realizar coisas, seja em uma grande empresa, seja no negócio próprio, seja no negócio da família, seja na área pública ou mesmo na área social. Então a gente vai desenvolver três blocos de competências. Essa é a primeira, identificar oportunidades. O segundo bloco de competências é o de testar e planejar. Então existe um método novo que foi criado nos últimos dez anos nas principais escolas de administração do mundo, onde existe um processo de testar conceitos, testar práticas, testar novos modelos de negócios e planejar o crescimento desse negócio. Então a gente vai ajudar a identificar oportunidades, testar e planejar e principalmente a coisa mais difícil, fazer acontecer. Porque a gente já viu, eu sou professor há muitos anos, eu vejo alunos com muito boas ideias, mas que elas não conseguem, eles não conseguem tirar essas ideias do papel. Então a ideia é desenvolver competências para que essas pessoas também possam fazer acontecer, realizar, fazer a diferença. Então são esses três blocos de competências que a gente está desenvolvendo aqui na ESE. E é importante dizer que para desenvolver isso a gente tem eixos de formação, né? A formação do ser humano, a formação do empreendedor e a formação do empresário. Para cada eixo tem um bloco de conhecimentos, habilidades, atitudes que são desenvolvidas. Então, de forma resumida é isso. A ESE em si, quase todos os elementos da ESE é bem inovador, né? Então a gente tem um projeto pedagógico extremamente inovador, né? Disciplinas que conversam umas com as outras, a maneira de dar as aulas, né? Então a gente não tem uma aula padrão, né? Hoje a gente tem até salas, daquelas as salas tradicionais, mas os alunos não usam essas salas, os professores não usam essas salas, né? É muito comum, por exemplo, dois professores, três professores darem aula ao mesmo tempo, né? Então você ter palestrantes discutindo a experiência de vida deles. Grandes palestrantes, pessoas que fizeram grandes empresas, né? Grandes empreendimentos sociais, grandes empreendimentos públicos, discutindo e trocando ideias e experiências com os alunos, né? É muito comum os alunos jogarem, brincarem em jogos de empresas, desenvolvendo casos, desenvolvendo conceitos de matemática complexos, mas de uma forma muito mais interativa, usando tecnologia de ponta. E isso faz com que todo projeto, ele permeie inovação, né? A gente tem um sistema de mentoria, né? Cada professor mentora um grupo de três, quatro alunos. Isso faz com que a gente identifique as necessidades dos alunos, a gente identifique as dores dos alunos, e a gente possa endereçar essas dores de uma forma específica, né? Então a gente descobriu, por exemplo, que na turma, a turma se dividia em inglês avançado e inglês básico, né? Mas as pessoas que tinham inglês básico tinham inglês básico, as pessoas que tinham inglês avançado realmente eram avançados. O que a gente fez? Criou duas turmas. Isso é muito difícil acontecer numa escola tradicional, né? Aqui a gente tem um grupo de professores que tem uma carga horária maior, extremamente envolvido com o projeto pedagógico, que faz acontecer práticas pedagógicas diferenciadas. Fora isso, a gente tem o próprio projeto e a parceria com o SEBRAE, né? O fato de a gente estar dentro do maior agência, do maior entidade de fomento ao empreendedorismo no país, é um grande diferencial e faz com que o projeto seja também muito inovador, porque a gente tem um laboratório prático, né? A gente tem, literalmente, milhões de empresas que buscam o SEBRAE todo ano para fazer consultoria, para melhorar os seus negócios, e os alunos estão nesse ambiente, né? Esse ambiente de incubação, nesse ambiente de consultoria, nesse ambiente de ajudar a sociedade, de ajudar empreendedores, de desenvolver negócios de alto impacto. Então, tudo isso faz com que a ESE tenha uma proposta realmente diferenciada.